Papai dedo, papai dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, mamãe dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, irmão dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Bebê dedo, bebê dedo, como está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai?